Olá, espectadores! Hoje em setembro, hoje em setembro, hoje em dia, foi o resultado de consulta popular. Mas antes de ir à consulta popular, o povo organizou o modelo de CID e Timor-Leste no destino. A relação hoje em dia, marcou a presença do estúdio de GMN, David Dias Mandati, que é o nosso mobilizador de massa referendo em 1999. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje em dia, foi o histórico de 4 de setembro, foi o histórico de Ita. Foi o anúncio e o resultado do referendo em 1999. Como isso explica a sua história quando o referendo no 30 de agosto, foi o dia 4 de setembro de Ita Reino, atorou o resultado? Boa história, quando o referendo no processo de Ita Reino, foi o que aconteceu. Realmente, a proclamação de independência de 28 de novembro de 1975, foi o reconhecimento do mundo internacional. Mas, no entanto, quando a votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Timor não é caso, não é sem permanecer. Então, a gente tem que, às vezes, mudar a forma de como o Timor não é caso, não é, na verdade, é a ONU na agenda. Estou pontuída, pronto, a plataforma Iratia, Iratimormos, o processo durante 15, 20 anos, e, no momento, Itacerra, começa lá, e, depois, começa a Turramutu, e tudo mais, e a plataforma comum Iratia, Portugal, e a Indonésia, a Turramutu é 5 de maio, então, estou a acordo Iratia, e o povo do Timor, determina o destino que, no momento, há especulações que, no momento, o Partido Lima, tem uma integração, tem uma integração na maioria, e, no Partido Direito, tem uma independência na minoria. Então, a gente tem que, começar a Ramutu, mesmo o UDT, o UDT, o Sr. João Carrascalão, o presidente do UDT, do Neninha, começa a Ramos Horta, porque Ramos Horta, a relação familiar, o Sr. João Carrascalão, o Sr. João, Dona Rosa Horta, o Sr. João Carrascalão, depois Maria Alcatir, o João Carrascalão, apesar da diferença entre Ramos Horta, a Ramos Horta, a relação entre Ramos Horta, a decisão, que, no momento, tem uma mudança estratégica, política. Não há resultados, mas o Sr. João Carrascalão, o Sr. João Carrascalão, tem um referendo para o povo, que, no momento, a qual reconhecemos os direitos humanos, os direitos da união. O Sr. João Carrascalão, onde está o 4 de setembro? O que tem o resultado? O 4 de setembro, o nosso, a consequência, o dia. O dia de anúncio, o Vitória Timor, o Ninhia, o Mãebe acompanha o Idane, Itatanes, Itabolo de Ancatac, Setembro Negro. O Sérgio Setembro Negro, o Moço, o Mãe adivinha a quedação na Catac, o Mãe para a integração, o Sérgio Asimô, o Sérgio Começa a formar o Mãe, 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 e depois, como da ironia, ONU decide, se irá manter a segurança da segurança do processo, referendo o Ninhia. Afinal, se irá assegurar, porque logo no princípio, que a gente tem o Mãe, Ramos, Horta, Moscou, o Mãe, o Mãe, o Mãe, o Sérgio Começa a formar o Mãe, A indonesia não tem que ficar com segurança. Mas a gente tem que ficar com o rosto de Timor, quando a gente tem que ficar com a organização. A gente não tem que ficar com a organização, mas a gente tem que ficar com a organização. Porque se o momento que a gente vai ficar com o rosto de Itaú, a gente vai ficar com a gente. Porque a indonesia tem que ficar com a Nova Guiné-Papua. Então, quando o resultado sai e depois vai ficar com a Itaú, a gente vai ficar com a Itaú. Então, para além de estar contente com o resultado, a gente vai ficar com a Itaú, mas a gente vai ficar com a desordem. A gente vai ficar com a estraga. Agora, a Itaú tem que ficar com a responsabilidade. Mas como a Itaú tem que ficar com a reconciliação e tudo mais. Então, a Itaú busca a forma de criar boa amizade para a indonesia. Nós somos mobilizadores da massa. E ao momento, a estratégia que a gente usa para influenciar a comunidade, para que a gente possa decidir o referendo à situação que a gente tem. O que é o comissário Tevez? Quer dizer, a organização é a organização. A organização é desde nacional até uma organização. Mas a gente tem que se atuar para Itaú e Itaú e a Moutkutu. A metamorfose acontece quando a gente encontra a Itaú e a Moutkutu. A gente encontra a Itaú e a Moutkutu, com o Sr. Bispo Dom Martinho. e a Moutkutu. O momento, mesmo em 76, os padres começou a ir na Rainha, mas a igreja, oficialmente, se dá para a postura e dá. Mas quando o Sr. Neure encontra uma lutinha, a Moutkutu e a Moutkutu, a igreja, a participação faz uma casa. E depois a Igreja na Influência é a Timó, mas uma casa. Então, os jovens temos... O momento não vai, se vai ser escola, se vai morrer em 1975, mas às vezes, depois de 1975, se vai começar a sofrer muito bem. A Indonésia se vai infringir o timor, não é? Então, como se vai morrer, se vai morrer, se vai morrer, se vai morrer, se vai morrer também. A presidência não é a opção política, mas a indivídua a gente vai se dinamizar a frente nacional. A jovem Sira, o Timor, a partir do externato São José, que influencia a escola Circelo, e a manifestações do Titu Irmalu. Então, o que que acontece? A gente vai, nunca, antes do Enháudia, e ali, nós... Mão Ramos Horta Sira, a Maria Alcatira Sira, e as relações particulares familiares sobre o Titu Irmalu, a gente começa a falar, a gente apodê-la também. Também o senhor Alicu, o senhor Ernesto, não é um ano em rua, mas você quer ir, mas você vai ir ao país, mas você vai ir ao 12 de novembro para o senhor Mostama, quer dizer que ele começa a ir na frente nacionalista para criar uma plataforma nessa, você responde a plataforma NB, a Amos e Peniche, para falar com o referendo. E depois, a indonesia, ela compreende a minha obrigação, não dar força de segurança, você começa a fazer destruição total, e temor lá. E a Amos, a estratégia, a saída, que influencia grupo pro-indonesia, a Amos, a carrega atuação para ir pro-independência. O problema é que a indonesia é a atuação, segundo, a postura da igreja do Martinho, e também influencia a Amakás, para depois, a integração, não é mais fácil. Porque o senhor Bolo, o senhor Bolo, o senhor é a comunista, então o senhor prefere a indonesia do que o senhor comunista. Mas, quando a igreja está, o senhor é a atuação, a igreja é a comunista, e o senhor está. O povo indonesia se tornou a terra. Se tornou a terra para o desenvolvimento do balão, se tornou a terra, mas se tornou a terra, se tornou a terra e se tornou a terra. Então, se tornou a terra muito, quando o jovem se tornou a terra muito, porque o jovem se tornou a terra, se tornou a opção política, se tornou a terra mais. Então, se tornou a terra muito, ela dinamiza a terra. E depois, se tornou a terra mais. A terra, o jovem, é um papel importante no momento. O momento não foi, a manifestação a partir de João Monjo. A minha terra, eu disse que o jovem será O turismo depois vem de Zaguar e vem de Narsá, 12 de novembro. O papel não é importante, o valor não é importante. O ensa-sirabe sem morrer, influencia a sua qualidade. O ensa-sirabe foi ensa-sir agora para a sua história. História, o timor não é que está batido no Kura Sikaã, lá os moçudeitos. Onde é que é teros, é que é ram, é que é mata bem, é que é coça bem. Então, o ensa-sirabe é um papel importante. O ensa-sirabe é um papel importante porque o ensa-sirabe dinamiza a Frente Nacionalista para encarar a Indonésia e também o processo de referência. Porque o ensa-sirabe é o momento de transição, o ensa-sirabe é o ensa-sirabe. Mas o ensa-sirabe é o ensa-sirabe, a gente não tem um papel importante. O ensa-sirabe é o ensa-sirabe. Quando perseguidam no Angaulani, o ensa-sirabe é a Sibari, o ensa-sirabe é a Sibari, Então, a gente tem que fazer uma possibilidade de fazer um papel para 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 fazer um papel. agora né porque se lá é velho jovem será que não encatou boate né mas eu se deite bandeja não encatou boate no loja ele de então e da nem mas às vezes cria problema mas e tem a raiva da liga tão obrigada vai te botar no tempo velho marco na presença ea estúdio de gm é muito obrigado o que está a lua subscribe no hanem botão notificação a tono neta você relabela com informação com o seame obrigada